O hospitalizado foi Dona Marinise e Paulina. Hoje a loja que sortiu eles foi uma parceira nossa, a Iago Móveis. Parabéns a todos os envolvidos, os lojistas que acreditam na associação e na CDL e aos clientes que compram no comércio de Arco Verde. Comércio unido, forte e distribuindo prêmio para toda a população. Continuo comprando porque acredito que sempre vai acontecer. Como aconteceu comigo, vai acontecer com todos os clientes. E vocês têm a chance de ganhar. Qualquer um de nós pode ganhar, assim como eu ganhei. Eu não acreditava, até porque, eu vou só dizer isso porque eu nem ia colocar os papéis. Eu digo, não vou colocar não, que eu sempre não vou ganhar mesmo. Aí, de última hora, eu preenchi os 15 cupons e botei até aqui, né, Siago? Aí, quando foi no outro dia, eu ganhei e fiquei sem acreditar. Então, você que compra no comércio de Arco Verde, continue participando. A associação comercial, na pessoa do nosso presidente Miguelito Júnior, tem feito um esplêndido trabalho. Você tem muito a ganhar em comprar e prestigiar o comércio da nossa cidade de Arco Verde. Você e de toda a região que visita Arco Verde, continue acreditando. Nós teremos agora a segunda etapa com o Dia dos Namorados. Teremos sorteios e você estará participando e você pode ser um ganhador dessa campanha que tem sido um sucesso. Você pode ganhar um iPhone e também outra motocicleta. Tchau. 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 Tchau.